A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Back Aí tem razão, mas aí a nível, além da sonoridade, que é o instrumental, eles também, tipo, vieram com um código de comunicação, tá a ver? A linguagem, e até mesmo, faz sentido, faz sentido, porque existem linguagens que é só mesmo... É só dar dica, tipo, de um school, já foi. Já é o carro, já diz que é o carro. Então, mas ouve, mano, esses códigos é que mantém o people in, tá a ver? Porque até o ouvinte quer chegar no meio dele e dizer, xê, vocês não estão a ouvir aquele Wii, vocês estão atrasados. Aquele Wii, vou-vos mostrar dois sonhos daquele. O ouvinte também quer se sentir estar, porque tá te meter a ouvir, se calhar, um novo som do Paulo, ou se você tava distraído, não ouvi, ele tá te dizendo, xê, não sei o que, a dar as mesmas dicas que tu, porque tu codificaste o Mambo, ele entendeu, e ele tá sentindo que pode implementar aquela linguagem dentro do meio dele, porque é uma forma resumida de falar, tá a ver? Hoje em dia, eu até, hoje em dia falo com a minha mãe, e a minha mãe, por ser, tipo, mãe de um rapper, e já fala com os meus bros, tipo... Já tem os códigos aí. Já, com os mesmos códigos que a gente fala, então, eu acho que não é só o trap, o trap tá a ser tão grande, que até a linguagem, tá vendo, é a mesma linguagem, o pipo que nos ouve também acaba por curtir a linguagem, não sei o que, não sei o que, isso só vai fortificando o estilo, tá vendo, tá vendo? E eu também noto que acaba por ser um subgênero que cada vez mais vai se tornando, vai se tornando, desculpa, independente, tanto é até que vocês denominaram-se como trappers, não propriamente trappers, né? É, epa, eu não me dou esse título, porque o que eu tenho aí em carteira, se vocês ouvirem, vocês vão falar, você parou de fazer trap, tá vendo? Tô a fazer de... Eu faço a minha música, eu faço tudo aquilo que me vem na alma, tá vendo? Tudo aquilo que eu tiver a sentir, vou chegar, vou chutar. E simples assim, o mambo sai. Porque eu acho que música, no céu todo, é uma cena boa de espírito, é uma cena boa de energia, tá vendo? Então, tu como artista, tu como músico, tu como rapper, Tens que ter, tens que ter esse skill de dentro do teu estilo, tu conseguis... Tens que te revelar. E a se reinventar quantas vezes for necessário fazer tudo aquilo que tu tiver a sentir. E é só assim que o Pipo vê, não, pô. Esse gajo, quando faz a música dele, um gajo sente o mambo, o próprio ouvinte também não tá entendendo o que é que tu vai sentir. É aquilo que tu, sem explicação, pega na tua música e põe, tá vendo? É energia, por acaso, a nível de energia mesmo, esquece, mas... Fim deysemba, beleza! Fim de Byron! Fim deisemba, beleza!